o conteúdo é essa luta aí vai ser muito interessante meu amigo giuliano e leva ali com vários chutes fortes ali mantendo a distância ali o que a do que divididos tentou a reversão conseguiu que seja tão conseguiu cortar a segunda ali conseguiu levar com o mal verde ali leva mais uma ali o terceiro rádio certo para dar aquele like lá rapaziada na nossa live bora curtir bora compartilhar aí para a gente fortalecer a cada dia mais aí a nossa cena da alfa 2 é maior comunidade do brasil formada aí os melhores jogadores do brasil rapaziada então quem quiser participar também da nossa comunidade ali no nosso grupo de whatsapp manda um mensagem no chat lá do alfa 2 no instagram vai participar aí do nosso grupo aí que é o forte de todos então o grupo mais forte aí da da alfa 2 aí 02 um presencial bora lá que a gente tem muitas novidades informações de torneios informações é o torneios offline torneios online e é isso aí rapaziada vamos fortalecer quem não fortalece é essa merce aí é deixar muito forte né então ele leva a primeira ali satã Tchau, tchau. Levo muito bem o Satã ali com a sua barra ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E a Lu tá pegando fogo aí, dois a dois Entrou no médio ali, conseguiu passar bem Ele conseguiu com uma rasteira ali, leva do que a do que vem aplicada a sequência ali, vai tontear, não tonteou Conseguiu uma catada agora de Sustatã Conseguiu mais uma catada no aéreo É isso mesmo, a Datsy, não conseguiu E conseguiu levá-la, três a dois, três a dois, buque errado, buque É isso mesmo, tá igual Ia falar uma albeira, mas nem vou falar, né, pau a pau a gente lembra uma outra coisa Conseguiu fazer uma contática ali Tentou buscar mais um Mais um ali, agora vai entrar muito bem ali, entrou Agora ovo frito pra tudo que lado Tentou o chico fraco ali Leva com uma magia na meia distância ali, levando do que o Hado 3x2 para a Doki Hadouken Ganhou ali na... Ih! Travou não! É... É isso mesmo que imaginei Meu amigo Giuliano Os cara que vai na Unifrank lá né Quem conhece a Unifrank Aqui em Curitiba Sabe o que eu to falando Conseguiu uma boa sequência ali Vai levar Leva pro terceiro round Satã Magia bem aplicada ali Conseguiu... Trabalha muito bem ali novamente Luta bem disputada ali Agora tá empatando tecnicamente ali Nosso amigo Satã Conseguiu levar um gancho ali Vai trabalhar as costas Rasteira novamente Tenta buscar agora com barra ali Xunli Tentando jogar alvo frito Tenta buscar ali uma rasteira bem aplicada Novamente agora Soca aqui embaixo Magias, 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 magias Magias pra tudo que é lado Tentou chute pelas costas Não conseguiu Foi punindo com a magia Tentou barra Agora muito bem aplicada Agora muito bem aplicada ali no medias ali Xunli Tenta buscar divididos Tenta buscar Ou segue com uma barra ali Tatsu 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 Leva 4x2 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 Duderraknum É, agora veio com um bison Tentou ultima cartada agora Nosso amigo Satã Vamos ver se vai conseguir ser feliz Trabalhou muito bem ali Tentou ali super Conseguiu defender Gostar É isso mesmo rapaziada Quem for a curitiba Não visitar a Nefranc Academia Não visitou Opa Psycro-crush ali Muito bem aplicado Catada daquio, catada daquio Olha lá o nosso amigo Isso aí, Val Isso aí, Val Pessoal, nosso grande apoiador Consolizadas De qualidade Divididos ali É... Então, galera Dá pra você fazer hoje um fliperama Parabéns, Dudu Duque Hadouque Então Só Quem quiser aí, rapaz